Se tivesse que colocar os dois melhores treinadores da temporada para mim no Brasil são eles, Arthur Jorge e Roger Machado. E, aliás, é legal a gente citar o Roger porque ele não vinha de boas temporadas, ele não vinha de bons trabalhos. Ele vinha de trabalhos interrompidos muito rápido, ou que ele não conseguia fazer o time dar retornos rapidamente. Diferente do Roger que a gente viu lá atrás, começando no Grêmio, depois tendo até um bom semestre no Palmeiras, antes de ser demitido no Campeonato Brasileiro. Considerado por muitos o melhor elenco, rivalizando ali com o Flamengo, com o Palmeiras, se colocou acima em vários momentos em termos de opções. O Arthur Jorge olha para o banco e fica feliz da vida, porque ele tem jogadores que podem sustentar o ritmo ou até melhorar o ritmo do Botafogo. Nós vamos chamar o Diogo Olivia para falar do lado do Inter nesse jogo e também da participação dos outros clubes gaúchos na rodada, mas antes eu queria saber se vocês já receberam esse meme aqui. Essa obra de arte. Ah, o Mamão Natal. Fogão. Recebi, recebi. Ficou o Mamão Natal. Muito bom. Falei. É, ele circulou antes da final da Libertadores. É, eu recebi sim. Muito bom. E agora ele também está circulando aí. Foi mais ou menos o tema que o Mário Alberto usou para a charge dele, mas não vai ter Mamão. Não vai ter Mamão, mas vai ter taça. O Fogão está com uma patinha na taça. Olha o Biriba lá. Está quase achando. Falta uma pontinha ali. Falta uma cavadinha. Então mostramos antes fogão com o Mamão Natal e agora mostramos aí o Biriba com uma patinha na taça. Vamos chamar o Diogo Olivier para falar dessa despedida do Inter que encerrou a sua série invicta contra o Flamengo. Não conseguiu vencer o Botafogo diante do seu torcedor, que era a grande mobilização que estava sendo feita, mas está longe de sair do campeonato num tom de decepção. Diogo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcelo, Rodrigo. Bom dia, quase gaúcho, Eva. Lembrei de uma mão na taça do grande Marcelo Adnet, né? Que às vezes zoa dos nossos boletins ali e tal, Botafogo. É literal. É, isso, isso, literal. É, mas você, Marcelo, tocou no ponto com relação ao que o torcedor esperava e o que ele está comemorando, entre aspas, 100%. Hashtag assim lá embaixo. O torcedor do Inter aplaudiu. O Inter no final do campo não vaiou em nenhum momento. Você via muito sorriso no Beira Rio, mesmo com o time vindo com duas derrotas. Não apenas pela campanha de superação institucional, inclusive, né? Depois da enchente, reconstruindo um CT destruído. Enfim, todas as superações que foram necessárias. Mas, não apenas por isso, mas porque no campo ficou muito claro, me parece, assim, nas duas últimas rodadas, que o Inter foi no limite do limite do limite, né? Agora se trata uma discussão de, depois de subir muitas prateleiras pelo atalho chamado Roger Machado, como é que faz para entrar nessa última prateleira aí, que tem o Savarino fazendo um gol desses, por exemplo. Num único momento ali que o Inter não protegeu a entrada da área. Como fazer isso? Não teve a Lampatrick ontem. A maneira que o Roger encontrou para substituir foi, em vez de Gabriel Carvalho ali por dentro, que é como ele jogava na base, e o Tabata na direita, ele fez uma outra opção. Ele trabalhou com Borré e Valencia juntos, fazendo hora, um deles fazendo uma opção mais recuada. Na maioria das vezes, o Borré. E acabou não funcionando. Funcionando, ou funcionou, mas não no limite, não no patamar, assim, de vencer o jogo. Contra um adversário que sofreu fisicamente, isso ficou muito claro, né? Não conseguiu ser o seu 100%, assim como o Flamengo, quando empatou com o Inter no Beira Rio, tinha jogadores reservas. O Inter não teve o Thiago Maia, o Bruno Henrique não conseguiu dar a mesma dinâmica, digamos assim. Então, assim, ficou essa sensação muito clara. O Inter foi no seu limite, tentou até o final. A imagem do Roger ali com os jogadores, eles foram aplaudir a torcida, porque a torcida estava pedindo isso, né? O Inter batalhou até o final, teve mais poste de bola, inclusive, teve mais finalizações. O Roger terminou o jogo num 4-2-4, né? Tem ali com 18 minutos, ele tira o Bruno Henrique, tira o Romulo e coloca o Bruno Henrique. Quer dizer, ele agride, ou melhor, tira o Bruno Henrique e coloca o Wanderson, perdão. Tira o Bruno Henrique e coloca o Wanderson. Quer dizer, ele termina o jogo com o Gustavo Prado, com o Wanderson, com o Borreio e com o Valencia. O Gabriel sendo volante ao lado do Fernando já, não era nem o Romulo. Quer dizer, atacando muito, tentando tudo que era possível. Não conseguiu o empate, que talvez não perder o jogo, nesse cenário todo que eu estou construindo aqui para vocês, fosse algo assim a cereja do bolo. Mas como o Inter conseguiu vaga na Libertadores diretamente, independentemente do que aconteça, o torcedor festejou para caramba. Agora a gente entra naquele debate que a gente está falando aqui há alguns dias. Como é que faz para entrar nessa outra prateleira, né? Porque daí o detalhe é mais importante, sem dinheiro. O Roger, inclusive, foi a primeira pergunta ontem, gente, para o Roger, na entrevista coletiva. Primeira pergunta. Como fazer para, nesses momentos-chave, conseguir enfrentar os tubarões aí? Palmeiras, Flamengo, Botafogo, SAF, o Atlético, se vier com o SAF mais robusta de novo. Como fazer? E aí o Roger não fugiu da resposta. Ele disse que, olha, no cenário do Inter tem que ter um departamento lá de captação que consiga enxergar aquele jogador antes do viés de alta. Antes dele, antes de todo mundo olhar e aí querer comprar. Porque daí quem tem mais dinheiro compra. Então esse vai ser o desafio do Inter. vai ser encontrar um Vitão, por exemplo, né? Estava lá na Ucrânia, teve um cenário da guerra, veio o Vitão e funcionou. O Inter vai ter que fazer isso para conseguir entregar mais opções para o Roger, para ele conseguir, nesses momentos decisivos, não só ser a minha simpatia, digamos assim, sabe? Todo mundo elogiando pelo belo trabalho. Mas ganhar, conseguir ser campeão. É, eu não tenho dúvida em afirmar que a grande história desse campeonato é do Internacional. É, concordo. Grande história. Aliás, eu acho que o Roger é... Ontem a gente viu o duelo dos dois melhores treinadores da temporada do futebol brasileiro. Roger e Arthur Jorge, para mim são os dois melhores. E eu estou considerando a temporada pelo que o Roger fez no Juventude também. Eu não consegui não votar no Arthur Jorge para técnico do Campeonato Brasileiro. É, eu votaria também no Arthur. Mesmo que ele ainda não seja campeão brasileiro hoje. Porque eu acho que não é o que pesa. O trabalho que ele fez no Botafogo na temporada... É. E aí, por mais que a gente tenha que votar no Campeonato Brasileiro e não no contexto da temporada, mas assim, a Libertadores não tem como não causar um impacto na avaliação que você faz da montagem desse time do Botafogo. O trabalho dele é espetacular. E assim, se a gente lembrar tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo bem que, em comparação ao Grêmio, o Inter conseguiu jogar antes no seu estádio. Isso estava me motivando muito a votar no Roger. Porque aquela famosa história do fazer mais com menos, não é menos no sentido de que o Inter não tenha um elenco qualificado. São as condições apresentadas para disputar essa temporada. Olha o que aconteceu com o Grêmio. E, Barreto, era um momento complicadíssimo que o Roger pegou. O Diogo pode falar sobre isso bem melhor do que eu, mas eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. É um trabalho extremamente autoral. O Inter hoje não tem nada a ver da forma que jogava com o Kudê, inclusive com os jogadores que o Roger foi obrigado a achar uma solução. Uma delas é o Bruno Gomes na lateral direita. Outra delas é o Bernabéi na lateral esquerda, que nem jogava com o Kudê. Nem entrava no time e vai terminar o campeonato com o melhor lateral. E como o Alan Patrick cresceu também, né? É, o Alan Patrick cresceu, se recuperou. O Thiago Maia foi colocado uma função um pouco mais à frente do que era escalado com o Kudê. Aliás, eu acho que ontem, né? Aí vai entrar o parênteses, né? A gente elogia... Eu elogiei pra caramba o Roger aqui, realmente fez um grande trabalho. Mas eu acho que ontem não concordei muito com essa decisão de colocar dois atacantes. Acho que descaracterizou um pouquinho a forma do Inter jogar. E trouxe muitos jogadores de dar verticalidade ao jogo, né? De acelerar o jogo, acelerar, acelerar. De buscar a área o tempo inteiro e... Poderia ter alguém pra dar uma pausa, pra pensar um pouco melhor no último passe, na última decisão ali perto da área. É o problema de você não ter o Alan Patrick, tudo bem. Você pode buscar outras referências ali. O próprio Diogo citou. O Gabriel centralizado com o Tabata pela direita. Seria uma opção. Eu achei que ontem, por exemplo, eu achei que ontem o Wesley sofreu com a ausência do Alan Patrick. O Alan Patrick bota muito o Wesley pra jogar. É muito... O Alan Patrick é craque. É, e o Wesley ontem tava meio que dividindo espaço ali. Borrén, Valencia, alguma coisa meio... Achei que no segundo tempo... Confuso, né? É, eu achei que no segundo tempo, principalmente, o Inter caiu numa desorganização. É. E aí atacou sem organização um time extremamente organizado na parte defensiva. E acabou ameaçando... E mesmo assim quase consegue, pelo menos, empatar o jogo, né? Se não fosse o gatito... E a bola tá lá o tempo todo. É, se não fosse o gatito, o Inter teria, pelo menos, empatado o jogo. Mas, assim, o Inter não perdia dois jogos seguidos desde julho, cara. É muita coisa. Primeira derrota em casa com o Roger. Tem que considerar os desfalques, né? Além disso, o meio campo tava totalmente descaracterizado. Eu acho que o pior momento foi o primeiro tempo contra o Flamengo no Maracanã. É, ali, ali, realmente. Foi o Inter que foi absolutamente amassado. Realmente. E não viu a cor da bola. Mas, assim... O Inter é muito diferente daquilo que a gente se acostumou a ver. O crédito é muito alto, né? Mas vamos com a recuperação no segundo tempo. O que a gente viu o Inter fazer recentemente, a recuperação no campeonato, o desempenho... É fantástico, é fantástico. É, por isso que eu acho. Pra mim, é... Se eu tivesse colocado... Os dois melhores treinadores da temporada, pra mim, no Brasil, são eles. Arthur Jorge e Roger Machado. E, aliás, assim, é legal a gente citar o Roger porque ele não vinha de boas temporadas. Ele não vinha de bons trabalhos, né? Ele vinha de trabalhos, ali, interrompidos muito rápido. Ou que ele não conseguia fazer o time dar retornos rapidamente. Diferente do Roger que a gente viu lá atrás, começando no Grêmio, e depois tendo até um bom semestre no Palmeiras, antes de ser demitido no Campeonato Brasileiro. Tinha feito, inclusive, até a melhor campanha da Libertadores de 2018, na primeira fase, é a do Palmeiras com o Roger Machado. Depois ele cai e o Palmeiras decide contratar o Filipão. Sempre foi um treinador que eu tinha muita expectativa e que, durante um tempo, ali, não conseguiu encaixar bons trabalhos. E que bom vê-lo retornar ao grande nível nessa temporada. Vamos, então, ouvir o Roger Machado, técnico do Inter, na entrevista coletiva. O que eu posso dizer desses jogos, desses últimos dois jogos, é que, embora a gente não tenha conseguido a vitória, principalmente no jogo de hoje, penso que pelo envolvimento que a gente teve no jogo, mostra que a nossa equipe, eu falei para os atletas, nós subimos um degrau do ponto de vista de competitividade e nós vamos colher frutos, com certeza, no ano que vem. Um dos técnicos garantidos para a próxima temporada no futebol brasileiro. Não sei se são muitos, mas esse aí está garantido. Até o fim do Campeonato Estadual. Ou até uma proposta. Ou até o primeiro Grenal, também tem isso. Então, era aí que eu queria chegar. O nível de exigência vai aumentar também. Vai. Porque se o Roger foi capaz de fazer essa reta final, o torcedor vai chegar a uma conclusão que é inevitável, de que esse time pode muito, esse elenco pode muito, Diogo. Você sabe que essa régua alta, quando eu estava vindo para cá, passei ali num supermercado, um torcedor do Inter me atacou, a primeira pergunta que ele fez. É, não deu ontem. O que você acha para o ano que vem? É só isso que o torcedor quer saber. É só isso que está na gênese. Por quê? Porque além da questão da fila de títulos, enfim... Oi, diga. Não, só quero dizer que é absolutamente justificável pensar assim. Não tem nada errado em pensar assim. Não, não, não. Se um time mostra que pode fazer uma reta final como essa, por que não esperar que ele possa fazer... Plantou as sementes do otimismo. Uma temporada assim, sem que as enchentes atrapalhem. E tem uma coisinha chamada campeonato gaúcho, que o Inter precisa recuperar pelo menos ali uma equivalência de títulos com o Grêmio recente. Uma temporada... O Diogo já vem tratando disso aqui, né? Na grenalização de tudo na província de São Pedro, né, Diogo? Como você diz, impedir o título do Grêmio é, sim... É uma missão importantíssima para qualquer treinador do índice. Já seria. Vai ser para o Roger. É, é. Galchão FIFA esse ano, né? Atraso infantil para o primeiro campeonato, primeiro jogo do campeonato, porque vai ser pegado. Vai ter vara em todos os jogos. Uma grande decisão, né? Isso não vinha acontecendo. E, assim, a Federação Galchão de Futebol entendeu que vai ser um campeonato diferente, né? Que ele vai ter que ter muito mais cuidado. Mas é que a lógica do torcedor é... O torcedor do Inter ia a campo, às vezes, para avaiar no final do jogo, para dar o protesto. E estava até se esvaziando o estádio. Aí o Roger chega e, aos pouquinhos, o torcedor volta ao estádio. O público começa a bater em 30 mil, quase 40 mil, como ontem. Aí o torcedor gosta do que está vendo. Mas, além disso tudo que eu estou dizendo, é que tem uma lógica dos últimos anos do Inter que é um pouco, um pouco, estou dizendo a lógica desse ano, que é terminar o ano bem, quando tem uma competição só, e aí vira o ano, contratação aqui e ali, perde um, perde outro. E aí não consegue o Campeonato Gaúcho, se perde no meio do ano com muitas competições, troca de técnico, e daí fica só no brasileiro e ganha. E aí, sabe? É meio que um círculo vicioso. O que tem de diferente esse ano que faz o torcedor pensar mais? Embora ali no ano do Kudê tenha sido só um pouquinho diferente, porque o bom momento foi a semifinal, numa situação específica de Copas. Mas, depois, no Campeonato Brasileiro, o Inter não conseguiu vaga na Libertadores e jogou a Sul-Americana. Mas, termina o ano bem, com o calendário mais enxuto, porque saiu das Copas, e aí depois, quando tem o calendário cheio no outro ano, não mantém. É que, dessa vez, a sensação é que o futebol, o rendimento é melhor. É mais sólido. Ganhando ou perdendo, é um rendimento mais sólido. E tem uma estrutura que não tinha nos anos anteriores. Até porque a direção é a mesma e ela vai tentando corrigir os erros, o que não fez nos outros anos. Dessa vez, você tem, além do Roger, obviamente, que é o grande comandante, você tem o Paulo Pachão no vestiário, que é muito mais do que um preparador físico. Ele é um... Enfim, quem tem a vida do professor Paulo Pachão enfrenta qualquer coisa. Vamos combinar. Perdeu dois filhos. Eu falo, chega a me arrepiar, porque não existe na vida você perder dois filhos. E ele está ali, lutando, trabalhando. Tem o da Alessandro, que é um cara com uma mentalidade mais forte, aliás, muito forte, que está ali. O Inter não tinha essa figura antes, tão presente. Tem o executivo de futebol, o Mazuca, o Inter também estava com ausência desse profissional. Quer dizer, tem uma estrutura. O vice de futebol, o Olavo Bisol, aquele dirigente estatutário, como se diz, o Olavo Bisol, ele tem uma chegada mais forte ali na sua área, dá mais entrevistas, ele fala mais. Quer dizer, se criou uma estrutura para dar mais suporte ao Roger que não havia antes, lá com o Mano Menezes e até com o Eduardo Cudê. Então, é nisso que existe a expectativa de que o Inter está com mais estofo para conseguir virar essa chave de terminar o ano bem, encarar um começo de temporada com outro olhar e aí manter o mesmo padrão do fim do ano. Agora, é um reencontro, o Inter está se reencontrando, terminando no reencontro com a expectativa natural para esse elenco. Sim, essa expectativa existiu de 23 para 24. Aí vieram as enchentes. E aí vem o mérito do Roger, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a demissão do Milito. O Milito não conseguiu em momento algum explorar o potencial do elenco do Atlético Mineiro, que é um potencial muito semelhante ao que tem esse elenco do Internacional. E o Roger conseguiu. Conseguiu tirar tudo o que esse elenco Eu ainda acho que o elenco do Inter é mais equilibrado que o do Galo. O do Galo tem mais jogadores decisivos, capacidade de decisão. Mas o Roger encontrou soluções que estavam dentro do elenco. O Milito não encontrou essas soluções e por isso deixa o comando do Atlético Mineiro. Mas há muita qualidade nesse elenco do Milito. Então eu acho que essa expectativa agora termina o ano com a lógica. A lógica faz parte do final de ano do Internacional. Diogo, falamos do Roger que fica. O que é o Roger?